Que saudade de você, oi gente, canal YouTube Eli Correia Oficial, vou pedir aqui todos vocês se inscrevam, o nosso canal já tem mais de 530 mil, 535, 536, todo dia aumenta o número de inscritos e que você também venha fazer parte dos inscritos do nosso canal para deixar o nosso canal mais forte ainda, tá bom? E mais de 105 milhões de visualizações, então se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, porque sininho tocou, é mais uma carta de saudade, quero lembrá-los também que a nossa saudade vai toda tarde às duas horas na Rádio Capital, 1040 AM e 77.5 FM. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o pressentimento e a morte. Logo que nasci, tive que morar com a minha avó materna, que foi quem me criou e me deu o nome de Jenny, que também é o seu nome. Seria Jenny, mas no nosso caso, da minha avó e meu é G-E-N-N-Y, então é Jenny. Eu morava em Carapicuíba e tive uma infância muito feliz. Eu era o xodó dos meus avós, tanto que eu só dormia no meio dos dois. Meus avós me deram conforto, carinho e compreensão. Sempre muito religiosa, a rotina de Dona Jenny, minha avó, era de casa para igreja, da igreja para casa. Cresci indo aos cultos e essa foi a minha criação. Quando me tornei adolescente, no entanto, isso passou a me incomodar. Queria conhecer o mundo e não viver aquela vidinha, mesmo que aconchegante. Eu queria conhecer outras coisas. Eu queria conhecer outras pessoas, outro mundo. Volto a repetir. Nessa época, minha mãe já tinha tido outras duas filhas. E aos 14 anos, em busca de mais liberdade, eu pedi para meus avós que eu queria viver com a minha mãe. Eu queria ir morar com ela e as minhas duas irmãs. Minha avó não aceitou muito bem. Minha avó realmente não aceitou muito bem. Ela morria de ciúmes de mim. Para ela, eu era mais que uma neta. Era uma filha. Mas mesmo contrariada, não teve jeito. Ela deixou que eu seguisse o meu caminho. A partir daí, tudo foi muito rápido. Morando com minha mãe, comecei a sair. Conheci um rapaz e me apaixonei perdidamente. Ele correspondeu. E logo começamos a namorar. Imaginem, eu com 14 anos, com 14 anos namorando. Agora com a minha mãe e com a com as minhas irmãs, longe da minha avó, longe do meu avô. Então eu estava com a liberdade que eu queria. Estava com a liberdade que eu pedi a Deus. Tanto que engravidei com essa idade. Com 14 anos, comecei a namorar e engravidei. Quando contei para o meu namorado, ele não só sugeriu que eu abortasse como sumiu. Desapareceu. Mas, convencida a seguir adiante com a minha gestação, com a minha gravidez, eu decidi que daria um jeito de criar o meu filho. E com a ajuda das mulheres da família, eu dei a luz a um lindo menino. Um maravilhoso menino. Caique. Elas me socorriam como podiam. Minha mãe, minhas irmãs. Minhas irmãs me ajudavam no dia a dia e a dona Jenny, a minha avó, mandava cesta básica, mandava fraldas. Quando o meu filho já estava com dois anos, conseguia alugar uma casa para nós dois. anos. Nos anos seguintes, tive outros relacionamentos e mais dois filhos. Cauane e o Rian Cauê. Ambos sem nenhum apoio paterno. Ainda assim, a nossa vida era tranquila e feliz. Decidi me virar. Me tornei mãe e pai para os meus filhos. Os anos passaram. Até que, com os meus filhos já crescidos, após cinco anos morando naquela mesma casa, o dono da casa, que eu pagava aluguel, ele decidiu reformar a casa. Queria deixá-la melhor. Queria deixá-la mais confortável. Então, ele contratou o serviço de um pedreiro conhecido dele. E a única coisa que ele me pediu é que se eu não podia preparar um café todas as manhãs para esse pedreiro e servir a ele um almoço. Ok, eu concordei. Estávamos em 2013 e eu trabalhava vendendo roupas. Saía de casa de manhãzinha, enquanto a minha filha ia para o colégio. E só voltava à tarde. Mas eu deixava de manhã o café, eu deixava o almoço pronto, era só esquentar. E só voltava à tarde. Foi assim. Até o dia em que a escola estava passando por uma dedetização. E ela, a minha filha, não teve aula. Como eu disse, em todas as manhãs, eu deixava tudo pronto. Café, almoço, era só esquentar. E saí para trabalhar. Porém, neste dia, eu me senti diferente. Eu estava angustiada. Como se pressentindo algo. Sabe, quando você não está bem. Quando alguma coisa está apertando o coração. Quando alguma coisa está deixando você preocupada, angustiada. Então, vendendo as minhas roupas e trabalhava o dia inteiro. Lá, uma certa hora do dia, eu comecei a me sentir mal. Como se eu estivesse pressentindo algo. Como se eu estivesse tendo um pressentimento. E me sentindo cada vez mais angustiada. E me sentindo cada vez, aqui, uma coisa no peito me apertando. Com um pressentimento que algo de ruim estava para acontecer naquele dia. Ou, sei lá, se já não estivesse acontecendo. Foi então que eu resolvi voltar para casa. Assim, tomei uma decisão. Vou parar aqui, nesse meio do dia, e vou voltar para casa. Essa coisa dentro de mim, eu não estou aguentando. E quando eu cheguei em casa. O meu pressentimento tinha fundamento. O meu pressentimento tinha razão. Quando eu cheguei em casa. Quando eu entro dentro da minha casa. Eu me deparo com uma cena. Que eu jamais vou esquecer. Uma cena que mudaria nossas vidas para sempre. O meu pressentimento. Aquela angústia. Aquele aperto no peito, no coração. Quando eu entro dentro de casa. O homem que prestava serviços para mim. Quer dizer, para o dono da casa. Ele que estava reformando a casa. Aquele homem estava segurando a minha filha à força. Lembram quando eu disse que a escola estava passando por uma dedetização. E aquele dia não teve aula. Pois bem, eu fui trabalhar normalmente. Mas volto para casa com aquele peso no meu coração. Com aquele peso sobre mim. E quando eu abro a casa. Eu vejo aquela senda. Aquele homem, aquele pedreiro. Segurando a menina com força. Ela só tinha 14 anos. E quando eu vi. Ela já estava sem blusa. Ela já estava sem a calça. Ela estava apenas com o sutiã e a calcinha. Quando exatamente ele começa a tirar o sutiã da minha filha. E em seguida, claro. Ele tiraria a calcinha. Foi nessa hora que eu abri a porta. Vi aquela cena. Eu gritei. O que é isso? O que é isso? Ele leva um susto. A minha filha escapa. Escapa dele. Corre para mim. Me abraça chorando, 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 chorando. Em choque. Eu parti para cima dele. Ordinário. Seu safado. Seu desgraçado. E partindo para cima dele. Ele também começou a se defender. E me agredir. E no meio desse embate. No meio desse, sabe? Dessa luta. Dessa luta corporal. Eu, ele, ele. Olha, eu estava tão possessa. Eu estava tão tomada. E em coisa de minutos. Assim, sabe? Eu batendo nele. Ele se defendendo. Batendo em mim. Eu vejo uma faca em cima da mesa. E não pensei duas vezes. Eu vejo aquela faca em cima da mesa. E não penso duas vezes. Pego aquela faca. E dou dois golpes no abusador. Eu dou dois golpes em seu coração. Nunca passou pela minha cabeça. Tirar a vida de alguém. Nunca. Mas o impulso foi mais forte que eu. Na hora, eu só pensava em defender a mim e a minha filha. Era isso. Era isso. Ou ele iria me matar. Como de fato iria acabar me matando. Ou a minha menina. Ou a minha filha. Ou eu, então, o matava. Mas não pensei duas vezes. Peguei aquela faca e cravei no seu peito duas vezes. Desesperada. Minha filha saiu correndo. A gritaria dentro de casa era tanta que chamou a atenção dos vizinhos. Em pouco tempo, a polícia apareceu. E ali, dentro da minha própria casa, o homem que tentou estuprar minha filha. Que se eu não chegasse a tempo... Olha, se eu não chegasse a tempo, se eu não chegasse naquele minuto, naquela hora... Aquele homem estava ali morto. Ali morto. Dentro da minha casa. E mesmo agindo em legítima defesa... No ato de salvar minha filha daquele homem... Eu fui presa. Um júri popular me condenou. No julgamento, eu fui condenada a 13 anos e 4 meses de reclusão. Não veria mais meus filhos todos os dias. Não acompanharia o crescimento deles. Eu me senti destruída por dentro. Destruída. Imagine você defender sua filha... E matar uma pessoa por causa disso? Ser presa, julgada e condenada. Nos dias seguintes, já na cadeia, não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e via ele na minha frente. Eu revivia aquela cena. Eu entrava em desespero. Toda hora. Toda hora. Eu não conseguia dormir. Eu acordava vendo aquela cena. Ele segurando a minha filha, agarrando a minha filha, pronto para tirar o seu sutiãzinho, a sua calcinha. Quer dizer, imagina o que ele iria fazer com a menina. E nessa hora, eu entro. A gente se atraca. Eu pego aquela faca. Cravo duas vezes no seu coração para mim. Para mim, ele ia me matar. Ele ia me matar. E eu revivia aquela cena e entrava em desespero. Eu tive crises de pânico. Precisei passar, inclusive, com uma psicóloga. E, de alguma forma, colocar para fora tudo o que eu estava sentindo. Eu sou evangélica. E não parava de pensar. Quem sou eu para tirar a vida de alguém? Quem sou eu para matar uma pessoa? Minha filha também sentiu muito. Chorava e dizia que eu estava presa por causa dela. Mas isso, claro, não é verdade. Minha mãe conversava muito com a Kawane e explicava que ela não tinha culpa de nada. Não tinha culpa alguma. E falava para a minha filha. A sua mãe fez aquilo para proteger você de um mal maior. De um mal pior. A minha filha era uma menina muito amorosa. Muito brincalhona. Depois do que aconteceu, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Não teve mais amizades. E foi se fechando, se fechando, calada. Na prisão, eu vi colegas pegarem espuma de colchão e colocarem como absorvente para não se sujarem. Aliás, a questão de saúde é também muito precária nas prisões. Se não há profissional de saúde na prisão, dependemos da autorização para irmos até o médico e ainda alguém que nos leve. Deixamos de ser pessoas e viramos números. Eu tive a sorte de nunca ter tido uma doença grave lá dentro da cadeia, lá dentro da prisão. Peguei apenas gripe. Mas vi meninas morrerem ao meu lado porque não havia ninguém para atendê-las. Minha família nunca me abandonou. Me visitava uma vez por mês. Minha mãe, muito guerreira. Dormia na porta, na porta da cadeia, pegando chuva, tomando sol, para me ver e levar os meus filhos até a mim. Eu contava as horas para vê-los. Mas o tempo, o tempo que passávamos juntos, nunca era suficiente para matar a saudade. E a falta que eu sentia de todos eles. Sentia medo de receber notícias trágicas. Sim, eu sentia medo. Que na prisão você fica isolado. Sei lá, de repente alguém dar uma notícia de que aconteceu isso, aconteceu aquilo, com um familiar, com um parente, com um filho, com um avô, com um avó. Perdi meus avós e uma tia querida para a Covid-19. Que dor, que sofrimento. Justamente meus avós, que me criaram até os 14 anos, quando eu os deixei para viver, vamos dizer assim, a minha liberdade. Viver a realidade da prisão foi muito duro. Mas o que mais me doía era ter perdido a convivência com os meus filhos. Sabia que quando eu saísse, eles já não seriam mais as crianças que eu conhecia. E com medo de ser engolida por aquele ambiente. E como acontece com diversas mulheres que não aguentam, não aguentam a pressão do sistema prisional. Acabam enlouquecendo. Às vezes acabam até morrendo ou se matando. Eu tentava me manter focada lá dentro. Pensando nos meus filhos. Estudando. Trabalhando para distrair a mente. Eu acordava às 7 horas, tomava banho, café e ia trabalhar. Eu fazia sacolas. Rabiolas. Eu costurava. Eu cozinhava. Na hora do almoço, eu voltava para a cela. E às 13 horas, abriam as trancas para voltarmos ao trabalho. Eu vi muitas coisas lá dentro que eu não gosto nem de lembrar. E melhor é não comentar. Como eu tinha bom comportamento, depois de 6 anos e 4 meses, eu entrei em regime semiaberto. Saia então para trabalhar em uma firma de costura às 8 da manhã. E voltava às 16 horas. Até que em julho de 2021, eu recebi a notícia que eu tanto esperava. Estou livre. A liberdade. Sim, eu estava livre. Julho de 2021. A notícia que tanto eu aguardava. Eu estava livre. Não lembro o dia exato em que deixei a prisão. E até hoje, não sei explicar a sensação que é ganhar a liberdade. O ar. O vento batendo no rosto. Meu Deus. O coração dispara. As pernas tremem. Dá vontade de sair correndo. Sentir. Ver o mundo. Quando finalmente eu recebi o alvará de soltura, eu decidi voltar a pé. Para casa. Eu queria sentir a vida. Eu queria sentir o mundo. Eu decidi vir a pé. Da cadeia até a minha casa. Vir a pé. Em determinado ponto do caminho. No entanto, eu liguei para minha mãe de um orelhão. E pude escutar os seus berros comemorando, gritando, para todo mundo ouvir que a filha estava livre. A minha filha está livre. A minha filha está livre. A minha filha ganhou a liberdade. A minha filha saiu da cadeia. Minha filha foi até onde eu estava me buscar de carro. Nos abraçamos e choramos muito, 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 muito. Chegar em casa e ver minha família, conhecer o meu sobrinho que só tinha visto por fotos, tornou aquele dia um dos mais felizes da minha vida. Hoje, cumpro o resto da minha condenação em regime domiciliar. Moro com a minha mãe, minha menina e o meu caçula, que me cedeu a cama para eu nunca mais precisar dormir no chão. Todo mês, eu preciso ir ao fórum. Não posso frequentar bares e tenho que estar em casa antes das 22 horas. Voltei a trabalhar. Sou faxineira em um condomínio e pretendo fazer alguns cursos e me aperfeiçoar na costura. Quando me perguntam sobre o que eu sinto diante de tudo que eu passei, eu simplesmente digo que eu não queria que nada daquilo tivesse acontecido. Não sou mais a mesma. Tenho hoje excesso de medo. A sensação de que tem alguém me perseguindo. Eu sinto coisas estranhas, muito estranhas. É um trauma que eu carrego e acho que vou carregar para o resto da minha vida. Mas, com toda honestidade, não sei se poderia ter feito diferente. Não temos preparo para enfrentar algumas coisas que encontramos pelo caminho, especialmente quando são nossos filhos que estão em risco. Por isso, apesar de tudo que eu passei e do que sinto, do que eu carrego dentro de mim, acho difícil falar em arrependimento. Não. Sinceramente, eu não me arrependo. Lamento que aquilo tenha acontecido. Lamento que aquilo tenha existido e suas consequências. Mas arrependimento não. Sim, qualquer mãe, tenho certeza absoluta, faria o que eu fiz. Estou há três anos do fim da minha pena, da minha dívida com o Estado. A única coisa que consigo pensar, enquanto conto os dias, horas e minutos, para esse momento chegar, é que não quero ser uma ex-detenta. Quero ser apenas gênio. Uma mulher de 39 anos, pronta para seguir em frente. Sim, eu quero esquecer o passado. Assim que daqui três anos, eu pagar toda a minha dívida. Toda a minha condenação. Eu não quero ser ex-detenta. Eu quero ser apenas Jenny. Esta é minha história de vida. Muito ficou para trás. Hoje, só quero me dedicar aos meus filhos. E digo, por eles, faço tudo o que preciso for. E agradeço muito a Deus, por nunca ter me abandonado. Lá dentro, da prisão, Ele me deu forças para resistir com tudo aquilo que passei. E Ele dizia para mim, que em breve, a minha liberdade chegaria. E chegou. E por isso, eu estou em liberdade condicional. Mas daqui três anos, a minha liberdade será total. Obrigado, Senhor. Obrigado. Por eu ter suportado, ter resistido e estar hoje aqui. No canal YouTube, Eli Correia, contando a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. O pressentimento e a morte. História do canal YouTube, Eli Correia, oficial. O pressentimento e a morte.